O lançamento da Expoflor 2024 foi realizado na presença de patrocinadores e rotarianos na Chácara, no integrante da organização do evento, o rotariano Mauronê de Andrade. A 13ª edição da tradicional Expoflor vai acontecer em agosto no Pavilhão São Pedro, com a comercialização de plantas frutíferas e ornamentais. É uma feira do clube Rotary Pato Branco Sul, é a nossa angariação de fundo, como se diz, para que a gente possa fazer o trabalho do Rotary, que é a compra de cadeiras, compra de camas, colchões, muletas, andadores e investir nas entidades de Pato Branco. Este ano, diferente das edições anteriores da Expoflor, todos os recursos obtidos a partir da comercialização das plantas será destinada a uma única entidade, o Lar dos Idosos São Francisco de Assis, em Pato Branco. Os recursos serão utilizados para a realização de um projeto de aquecimento solar no Lar dos Idosos. A Expoflor já é uma marca registrada do Rotary em Pato Branco, e sua fama já extrapolou as fronteiras do município, atraindo compradores de toda a região para as plantas ornamentais e frutíferas de altíssima qualidade, comercializadas durante o evento. Nós trouxemos essa feira para 14 e 18 de agosto, até a pedido da população e principalmente dos agricultores, colonos, vez que as frutíferas, as árvores, normalmente são plantadas ao final do inverno, certo? Então nós vamos fazer isso a 14 e 18 de agosto. E tem mais um detalhe, nós vamos fazer exatamente na lua crescente, que é a lua propícia para o plantio de muitas plantas. Eu gostaria de também enfatizar que todos os anos nós fazemos a feira procurando ver o resultado para depois ver qual o projeto que a gente encampa. Este ano não. Este ano nós já temos um projeto que é a energia solar do nosso asilo. Nós temos a experiência de fazer da Pai, do Remanso da Pedreira, da Fundabem, e agora nós encampamos mais essa ideia. Então eu peço à população, a todos de toda a região, que nos ajude um pouquinho mais do que todo ano, porque esse projeto é um pouco maior e nós estaremos sempre juntos e contando com vocês.